Que lua bonita! Hoje é... Que dia é hoje? 16 de... É de setembro, né? De 2000. Você tá querendo pegar a lua? Sim, vou pegar essa lua. Chega pra cá um pouquinho. Chega pra cá. Aí, peraí que você vai pegar a lua agora. Peraí. Peraí. Levanta mais a mão. Levanta que você vai pegar. Deixa eu ver. Tô quase to cansando. Vou pegar a lua. Espera aí um pouquinho. Tocou um filhinho no Maurício. Firmar a lua. Peraí que você vai pegar. Aí, pega aí. Peguei. Peguei. Pega, pega. Fecha a mão e pega. Fecha a mão e pega. Peraí, peraí, peraí. Vê se eu peguei. Peraí, peraí. Ué, por que que eu não quero pegar? Peraí. Espere aí um pouquinho. Espera aí. Pega, pega. Peraí. Eu não sei por que que não tá pegando. Peguei aí. Acho que eu tava errado então. Peraí. Você quer pegar a lua. Pega então. Peraí. Consegui, Maurício? Pega, pega. Fecha a mão. Fecha a mão. Já? Peguei. Saiu fora aí, poxa. Pega, fecha, fecha, fecha. Peguei. Isso aí. E agora? Aí, pegou, pegou. Posso levar pra mim, Maurício? Leva, leva. Vamos levar a lua pra casa. Será que essa lua não tá quente, não? Não. Ela é só um astro iluminoso. Legal, hein? Ela é só um astro iluminado. É, né? Ela não tem luz própria. Vai pegar de novo? Essa luz... Então vai lá, pega essa lua. Tem do sol. Pega, 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 pega. Meu Deus do céu. Pega aí. Eu peguei. Aí. Fecha a mão. Fecha a mão. Fecha a mão. Isso. Aí, beleza, beleza. Deixa a lua agora. Vou levar pra casa. Deixa a lua agora. Deixa a lua. Ei, Luinha. Fica aí, minha filha. Deixa a lua agora. 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 Obrigado.